Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla na DLCira dos Druidas pra mostrar como você vai conseguir todas as peças do conjunto campeão de Dublin e assim também conquistar o troféu de nome Adorno, que só dropa quando você monta o traje completo. Mas antes da gente mostrar qualquer coisa aqui, já assassina o botão do like pra fortalecer o vídeo e o nosso trabalho também. Caso ainda não sejam inscritos do canal, você também é bem-vindo aqui e se gostar, se inscreva ainda hoje, ativando o sininho de notificação pra não perder absolutamente nada. Quer ajudar o canal ainda mais? Torne-se um membro ativo, ganhe vantagens aqui dentro e me ajude a não depender só do AdSense do YouTube pra aprimorar os conteúdos aqui, beleza? Bom, esse traje que vocês estão vendo, pessoal, é o conjunto completo do campeão de Dublin. Diferente dos trajes espalhados pelo mapa, aqui você precisa fazer algumas atividades no jogo pra consegui-la, né? E logo mais à frente eu vou estar mostrando pra você como pegar as cinco partes. Mas primeiro eu quero mostrar o conjunto em si. Saca só. Legal, né? Ele fica muito bem em ambos os Avers. Vocês sabem que eu não sou fã de capacete nesse jogo, a maioria são ridículos, mano, mas esse aqui, na minha opinião, ficou muito bom. Eu gostei mesmo. Esse traje, galera, ele é focado na ramificação do lobo. Logo, entendemos que foi feito aí pra galera que curte mais um gameplay com dano à distância. Tanto que os atributos originais do conjunto mesmo citam isso aí. Ele oferece um boost de dano à distância e dano furtivo. Eu imagino que quando você tá oculto, né, na vegetação e lança uma flecha, por exemplo, é nesse momento que o atributo vai agir. Assim como também quando você assassina alguém estando na mocota, ligado? Tipo, seja na vegetação, pendurado em algum lugar, né? Aí você fica em The Blade no card, joga o card pra baixo, dentro dos fênus, ou até assassinato aéreo. Eu acredito que vai funcionar. Vale ressaltar que essa não é a aparência final dele, tá? Se a gente for até Dublin, é possível aumentar a sua raridade até o limite, que é mítico. Primeiro, vamos aumentar a raridade dele de comum pra lendário e ver como é que fica. Olha aí, esse é o traje campeão de Dublin na sua aparência de raridade lendária. E por fim, vamos lá, deixá-lo na raridade mítica. É bem melhor, né? Bom, pessoal, esse é o conjunto do campeão de Dublin e assim que completar todas as peças, troféu na mão. Deixo vocês agora com a localização de cada uma das cinco partes. Pessoal, as braçadeiras vão surgir exatamente no momento que você subir o primeiro nível de Dublin, tá? Logo que você pegar todas as peças do conjunto ibérico com a Azara, tranquilo, vai aparecer pra você. Só não tá aparecendo aqui no vídeo, porque quando eu gravei, eu estava sem o HUD no jogo. Mas vai e save. Pegou todo esse conjunto, subiu o primeiro nível, as braçadeiras vão dropar pra você. E assim, vamos lá. E assim, vamos lá. E assim, vamos lá. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso sim, não se esqueça de deixar o like, tá bom? Que, meu, é poderosíssimo. Não se esqueça também de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, trago todas as novidades em primeira mão. E também no Instagram, pra conhecer os bastidores e participar de sorteios que só acontecem lá, beleza? Os links estão todos na descrição, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!